E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui fazendo um vídeo pra vocês falando sobre o CSGO para Android, né galera? O CSGO para Android, que é o conhecido como Stand-Off e também tem outros jogos conhecidos como CSGO, como o Contra-Ataque E eu quero comentar um pouco sobre eles pra vocês, o futuro desses games, o que vai acontecer, o que a Valve vai se dispor a fazer também, né? E então caso você é novo, já deixa o like, já se inscreve no canal e bora lá pra mais um vídeo aí Bom rapaziada, então vamos lá então, vamos conversar um pouco sobre o Stand-Off 2 Que é um jogo muito conhecido pela galera do Android, se você conhece, comenta aí pra me saber Se você joga também, comenta E se você é bom no jogo, deixa o likezão aí e se inscreve no canal pra me passar algumas dicas também aí nos comentários, etc Porque eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal sobre Stand-Off e nunca consegui jogar muito bem Normalmente eu jogo CSGO, né rapaziada? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o futuro do Stand-Off 2 E o futuro do Contra-Ataque e o futuro do CSGO Mobile, né galera? É um pouquinho de cada coisa, então peço que vocês acompanhem esse vídeo até o final, vai tá legalzinho E é bem interessante que você deixe o like e se inscreve no canal, beleza? Bom rapaziada, eu vou começar conversando com vocês sobre o famoso Stand-Off O Stand-Off é um jogo para Android, tá galera? Que emula bastante o CSGO, como assim emula bastante? Tem muito, mas muito, muita coisa parecida com o CSGO normal para o celular, entendeu galera? Teve uma especulação muito recente aí que o CSGO ia ser lançado para o Android, né? Com a parceria oficialmente da Valve, mas isso não aconteceu, né? Então o que aconteceu foi uma empresa que quis tentar copiar 90% do CSGO Porque literalmente o CSGO estava no celular, entendeu? Otimizado, etc. Era uma boa, galera, eu já falei para vocês, a Valve deveria ter pegado a oportunidade E agregado a essa equipe, né? E também, né? Agregando a equipe, automaticamente já pegava a... E fazia o jogo, o CSGO Mobile, né? Porque já estava 90% pronto, entendeu? Era só pegar e utilizar aí da forma que quisesse Ou pelo menos dar-se umas pequenas atualizações, né? Como a Valve é mais experiente ou coisa do tipo assim Ela pegava e dava algumas atualizações, o que precisava e o que não precisava, né? E ficava com o CSGO Mas infelizmente isso não aconteceu Aconteceu que a Valve, não sei o que ela fez Mas acredito que ela deu um copyright nessa empresa Que... Eu esqueci o nome da empresa agora Mas deu um copyright nessa empresa, entendeu? E acabou que o CSGO foi cancelado, né galera? E aí voltou e cancelou de novo Voltou e cancelou de novo Porque ele estava tendo muito problema com direitos autorais com a Valve Porque realmente, galera, estava muito parecido mesmo, entendeu? E a Valve falou Não quero, não quero, não quero E pronto, acabou, entendeu? E algumas pessoas E a equipe de criadores de lá não quis, mano Não quis Eles queriam porque queriam lançar o CSGO Mobile Mas dessa forma não deu Mas é o seguinte, rapaziada Hoje eu vou falar pra vocês aproveitando aqui Sobre o Fallen, né galera? E sobre o stand-off O motivo de eu estar conversando com vocês aí Sobre o stand-off É justamente pelo Fallen É por algumas pessoas que eu ando vendo aqui no YouTube O futuro Eu quero comentar com vocês E eu quero saber muito a opinião de vocês nos comentários Mano, eu quero muito saber de verdade, velho Comenta aí que é muito importante pra gente saber O que vocês acham, né? Bom, galera, o que que acontece, velho? Recentemente, o CSGO Mobile O stand-off, né galera? Basicamente Anda investindo muito em marketing multimídia, né galera? Como assim marketing, velho? Porque, tipo assim, galera Eles estão pagando grandes pessoas como o Fallen, né galera? O Fallen é uma pessoa muito grande no cenário de CSGO Ou coisas do tipo Pra fazer divulgação Outra pessoa que eu queria citar com vocês Que eu acabei de lembrar aqui É o Murilo RT Pra quem não conhece o Murilo RT É um análise de cheater Ele tem um canal de análise de cheater de CSGO, né galera? Então, tipo assim É um magulho que a gente precisa conversar, mano É um negócio que a gente precisa conversar Entendeu? E o que que acontece, galera? Galera, eu tava vendo recentemente O Contra-Ataque O Contra-Ataque é um jogo muito top, tá galera? De CSGO também É um jogo que vale a pena jogar sim Porque eu já joguei algumas vezes E ele tá cada vez melhor, galera Com Butterfly Várias skins top, entendeu? Então, mano O jogo tá acontecendo, sabe? Mas uma coisa que eu queria deixar pra vocês É o seguinte, mano Eu acredito que o stand-off 2 Ele está investindo muito Mas muito Mas muito Muito, 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 muito Em marketing E tá esquecendo um pouco, galera De focar na criação do game Entendeu, galera? Tipo assim Eu acredito que o jogo tá faltando muita atualização Precisa de muita atualização E o jogo não está lançando Entendeu, galera? As atualizações que deveria ter Não tá tendo Tipo, poderia ter uma faca Poderia ter alguma coisa assim relacionada Entendeu? E não tá tendo Não tá acontecendo isso Entendeu? Ter atualização tem, galera Ter atualização tem Mas quanto mais melhor, né? E tipo assim E eu te garanto pra vocês, velho O que eles estão pagando pro Fallen Pra qualquer outro streamer Qualquer youtuber aí É um valor muito alto, galera Então, tipo assim Eu falo pra vocês Se ele pegasse esse dinheiro Igual o Counter Attack E focasse bastante No desenvolvimento do game Eu com certeza Te garanto pra vocês Que daria muito Muito, muito Muito melhor Assim Tipo, em questão de desempenho Em questão de skins Eles poderiam investir em skins Eles poderiam investir Em muitas coisas Na plataforma em si Mano Entre aspas, né, velho Não tô falando que o Standoff 2 não tá investindo Entendeu, galera? Nem nada, não Eu só quero deixar claro Pra vocês Que é o seguinte, velho O O Contra Attack Ele é um jogo Que tá investindo Demais Demais, galera Ele tá investindo Sem dói Sem piedade Bastante No No quesito, né De gameplay Mano Eles lançaram Butterfly Bayonet M9 Os mapas Tão fazendo muito bem Bonitinho É o que eu tava falando, galera O Standoff 2 Ele tem uma Esse mapa até que o Fallen Tava jogando É um mapa que já é muito conhecido No Standoff 2 É que nem como se fosse uma Mirage Entendeu, galera? Então, tipo assim Eu acredito que Se o Standoff Tivesse investindo bastante dinheiro Etc Em criação de mapa Em criação de skins Criação de coisas novas pro jogo Eu acho que o Standoff 2 Estaria muito melhor Hoje em dia, galera Não é que não está bom, entendeu? O jogo é muito bom Principalmente porque É um jogo de celular, né, galera? Mas, assim O contra-ataque Ele tá vindo muito forte Sabe, rapaziada? Então, eu não sei Se o Standoff 2 Vai gerar E vai ficar aí Pra frente aí Com a gente, né, galera? Então, é Eu vou falar pra vocês, galera Comenta aí O que você acha Se você acha que eu estou certo Se você acha que eu estou errado Entendeu? Se inscreva aí no canal Também pra fortalecer Porque o D&D tá quase batendo aí A meta de 21 mil inscritos E por aí vai, né, galera? A gente vai subindo muito Graças a Deus E graças a vocês, né? E é isso aí, galera Eu quero trazer muitos conteúdos Pra vocês aí De CSGO Mobile CSGO não sei o que lá E eu quero trazer Gameplays também, tá, rapaziada? Se vocês acham interessante Gameplay Comenta aí Qual jogo que vocês gostariam De ver De Android Interessante que estipula E emula bastante O CSGO Que nem o contra-ataque Eu já tô com planos Pra trazer algumas gameplays Aqui no canal Não gameplay Mas alguma coisa relacionada Assim A, tipo O conteúdo Sobre o jogo, né? Porque o jogo É um jogo muito bom, né, rapaziada? É um jogo bem top E vale a pena A gente tá testando E tá jogando ele aí Né, galera? Mano, espero que vocês tenham gostado De coração Se você assistiu Se assistiu até aqui Comenta aí Standoff 2 É... Vamos ver, não Comenta aí AK45 Só comenta aí Só pra gente saber Se você assistiu até aqui Se você assistiu até aqui Comenta AK45 Um grande abraço Pra todos vocês Valeu, falou E um beijo No coração de todos os senhores